Bom, a gente está aqui no Aeroporto Internacional de Afonso Pena, de Curitiba, depois de ter uma sessão de piano com o Júlio Galiotto, e em breve, próxima parada, Congonha, São Paulo, vamos fazer mais uma reportagem lá. Pode ver a TAM, a TAM está chegando lá. E em breve estaremos em Congonha, São Paulo, aguardem!